Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Chimite TV Alenha e estou aqui reativando o meu canal TV Alenha, os viajantes do tempo. Eu falo aqui diretamente da parte de caverna, da minha parte de caverna, onde eu guardo uma parte do meu acervo, do meu material que eu venho colecionando há anos, principalmente os filmes, desenhos, comerciais antigos e por aí vai. Álbuns de figurinhas, jibis, miniaturas, tem muita coisa legal para poder mostrar a vocês. Então eu quero convidar a todos a retornarem, a estarem aqui para comentar, se inscreverem no canal TV Alenha e os viajantes do tempo. Vai ser um bate-papo muito gostoso, muito legal entre eu e vocês. Enquanto o canal TV Alenha não começa efetivamente, eu vou deixar aqui quatro vídeos de um bate-papo muito legal, muito descontraído com o meu amigo Adriano Rainho, um dos maiores colecionadores de jibis que eu conheço. Eu não conheço alguém que tenha tanta raridade como esse cara. É um grande amigo que eu fiz pela internet e tive a honra, o prazer de conhecê-lo, eu e a minha esposa, tivemos o prazer de conhecê-lo casal em sua casa, no quarto dos sonhos, o famoso quarto dos sonhos. O que é o quarto dos sonhos? Ele tem um canal aqui no YouTube, Dê Rainho, caso você não conheça. E através desse canal ele construiu o quarto dos sonhos, ao qual ele faz as postagens dessas raridades, dos jibis que ele tem. Inclusive ele tem sorteio também, é um atrativo a mais para você se inscrever no canal e participar desses sorteios dele. Então eu vou deixar esses quatro vídeos desse bate-papo gostoso, descontraído que a gente teve e enquanto o TV A Lenha não começa a aquecer. Aguardem, em breve, TV A Lenha, ao vivo e a cores para você. Gira então, vamos nós! Continue ouvindo TV A Lenha. Tchau, tchau, tchau. Quem esteve aqui, diretora de arte? Quem nos fez uma linda visita que nos deixou muito feliz? Nossa, um grande amigo, colecionador, Schmidt TV A Lenha e sua esposa, Rosângela. Nossa, que delícia! Que vozeirão, hein, Adriano Rainho? Ai, papai! Eu queria ser como ele, um vozeirão, né? Eu queria trabalhar no rádio. É, radialista, né? Não, ele trabalhou no rádio. Nossa, mas que voz bonita! Voz bonita! E a Rosângela, hein, uma pessoa tão doce, maravilhosa, né? Adorei! Também, adoramos! Muito obrigado! A gente conversou, sabe? Saímos daquele negócio do virtual, né, Adriano Rainho? Que a gente sempre fala... Olho no olho! Olho no olho! Foi muito gostoso! Delícia! Nossa! E eu que não sou boba, quero ir lá! O rio de Piracicaba! É verdade, gente! Vou lá, vou lá visitar! Foi um prazer enorme! O que eu já tinha, o que eu já via do Schmidt, apenas cresceu! Realmente uma pessoa maravilhosa! Fantástico! Sua esposa, conhecemos também, maravilhosa! Os dois, um casal muito bonito! Bacana! Obrigado, amigos! Obrigado! E Mogli e Peter Pan fazem parte dessa seletiva de clássicos Disney, como Dumbo também, e tantos outros. E ontem eu estava conversando com o Rainho, claro, não para o programa, assim, aqui na residência dele, e também na Bate Caverna, no Quarto dos Sonhos dele, e eu fiz uma pergunta a ele que eu queria saber qual foi, por ele ser um especialista da Disney, e ter tantas edições raras, vocês não imaginam o que esse cara tem de publicações raras, que talvez sejam únicas, ou na mão de dois ou três colecionadores do Brasil? Eu perguntei a ele, qual o clássico mais inesquecível que você já viu, que você guarda na sua lembrança? O que você me respondeu? Além do Mogli, claro, o que você falou que é o mais popular. Olha, essa história aqui, que vai vir agora, é uma história que realmente marcou muito para mim, no sentido, sabe aquela coisa de você saber, nossa, quem vai ser o grande, será que ele vai conseguir aquele tesouro no final, não vai? Aquela luta, aquela ganância que existia em volta, pela luta por aquilo, chegar àquilo, e depois a justiça ser feita no final, né? Então, essa história aqui realmente marcou bastante para mim também, olha. A Ilha do Tesouro, que foi uma adaptação de Walt Disney, um clássico, né, que foi adaptado para a Disney. Então, muito interessante também. Eu sempre fui muito ligado para a parte medieval, sabe, aquelas coisas medievais, e histórias antigas e tudo mais. Então, do famoso clássico de Robert Louis Stevenson, o Walt Disney fez a adaptação para os quadrinhos também, né? Então, é uma história muito legal. Nossa, sensacional isso aí. E olha lá, olha aquilo que você falou. Olha isso aí. Putz, acho que é mais. Errado nunca, Peter Pan, quer dizer. E outra, eu adoro o Capitão Gancho, cara. Putz, adoro assim, eu. Muito legal. É demais, é demais, é demais. E olha aqui, e Pedro e o Lobo também nessa edição. Pedro e o Lobo. Ah, bom, essa daqui, quem não assistiu... Eu vou estimular. Eu acho que no mundo inteiro, nem que não seja pela Disney. Nossa. E essa filmagem, e o filme, foi um dos primeiros filmes da Disney, que naquela época, com os recursos técnicos daquela época, é um clássico e uma coisa maravilhosa, com uns efeitos especiais. Tudo na mão, hein, gente? Não, tudo. Na mão. Perfeição. Levava meses, anos até, para você terminar de fazer uma produção clássica. Porque era quadro a quadro, né? Quadro a quadro. Tinha que desenhar quadro a quadro. Inclusive, no programa Disneylândia, ele exibia muito disso. Sim. Fazia transformação no movimento. Então, imagine isso, naquela época, em 1930 e pouco, saía uma das obras-primas de Walt Disney. O primeiro longa, né, se não me engano? Foi o primeiro longa. O primeiro longa, né? Foi o primeiro longa, né? O primeiro longa, né? Para a Disney. É. Assistiram ao cinema. Sim. Assistiram ao cinema. Outra história muito legal, gente. O Bambi. O Bambi, cara. O Bambi e Poliana. O Bambi é traumático, né? É. O Bambi é traumático. Se assistir, você ler os quadrinhos, é uma coisa. E você está se preparando para o que vai acontecer. Agora, se você assistir esse desenho, eu chorava. Chorava em criança. Você é emocional, né? Não vou falar o que acontece. Quem morreu... Se você não conhece a história. É, vai ler. Mas, olha, é muito traumático, cara. Isso daí teve muita gente que ficou com problema. Foi, né? Pode crer, cara. Ah, teve. Gente, aqui nós vamos falar de uma historinha da diretora... A diretora de arte do nosso programa, ela é apaixonada. Ela viajava nas histórias, né? A diretora de arte. Aquela que... Aquela voz misteriosa, é isso? É. Olha lá. Ela vai falar um pouquinho. O que você achava dessa história? Nossa, gente. Até a nossa cachorra, Charpei, chama Alice Maria. Porque eu me apaixonei pela Alice. Li muitas vezes. E um dia, eu já contei essa história pra vocês. Um dia, meu pai veio com um livro. Aí, eu olhei Alice no País das Maravilhas. E já vi essa menina com esse aventalzinho. Eu me apaixonei de cara. Li a historinha dela, Alice no País das Maravilhas. E simplesmente, gente, eu sonhei que eu era Alice. Sabe? Eu mergulhei tanto na história de Alice, que eu simplesmente sonhei que eu era Alice. Então, foi uma história linda. Algo que me marcou muito. Alice é o nome da minha tia. E o nome da minha cachorra. E eu amo esse nome de Alice. Eu amo as histórias em quadrinhos. Eu amo Walt Disney. Eu amo Mickey. Por isso que a diretora de arte tá comigo. Eu tenho uma diretora de arte que tem a mesma paixão que a minha. Mas, cara, eu ainda vou descobrir de onde vem essa paixão, cara. Não, não consigo ver. Vem do além mesmo. Dentro daquilo que eu te falei, essa história aqui, o Rob Roy. Nossa, Rob Roy. Ela é da época de medieval, gente. Isso daqui eu adorava isso, gente. Olha. Olha que coisa linda. Estamos em 1716. Liderado por seu chefe, o impetuoso e ousado Rob Roy. O Khan McGregor, lá da Escócia, né? Olha lá. Rebelou-se contra o governo inglês. Né? O combate é travado em Sheriff Brewer. E os montanheses de Rob Roy, armados toscamente, levam a melhor sobre os mosqueteiros chefiados por John Campbell. Duque de Ardes. Versão brasileira. A roupa não é, não é. Não é, não é. Não é, não é. Eu me empolguei. Eu me empolguei com a narração, está vendo? Sim. É uma coisa legal demais, gente. Outra coisa legal. Olha o número 8 dessa coleção, gente. Os clássicos de Walt Disney. O mundo fabuloso do circo. E olha, uma história da Sininho também, na parte da Terpã. Sim, sim. Uma participação especial. O circo também fez a... Muitas crianças curtiam o circo, né? Olha lá. Outro muito legal, que era voltado ao circo. Dois clássicos aí, né? Mary Poppins e Dumbo. Dois clássicos. Já, já nós estamos chegando no nosso brinde de surpresa, né? Na parte de surpresa, né? Eu não sabia a partir de qual número. Embora eu tenha coleção, compro faz muitos anos que eu não releio. Então. Embora venha avisando. Sim. Do brinde. Você vê que ele acabou, falou. Você que me mostrou hoje. Foi a partir do número 14. Exato. Número 14 veio o primeiro brinde dessa... No nosso programa, brinde de surpresa. Sim, sim. Ó. Número 10. A Gata Borralheira. Está vendo? Os clássicos de Walt Disney. E o Velho Invador. Essa aqui, teve um filme com o Kirk Douglas, hein? Que é um... Clássico, hein? Longa. Longa metragem mesmo. Clássico. Nosso clássico do grande. Eu acho que é uma das melhores adaptações do... Que eu acho que... Do cinema, né? Ah, eu... É demais, né, cara? Olha. 20 mil legas submarinas. Júlio Verne, né? Júlio Verne. Clássico. Clássico. Ó, um clássico que também foi adaptado para o Walt Disney. Mas essa daí é fantástica, cara. Sim. Kirk Douglas, acho que no início de carreira também, né? Ele está mocinho, fortão ainda. Aquele atleta, né? Muito legal. Olha lá. Adaptação para os quadrinhos também. É um filmaço, viu, gente? Se vocês não assistiram, não tiveram a oportunidade de ver essa produção, assistam. O desenho, quadrinhos e o filme. Cara, vale a pena, vale a pena. Assistam. Olha lá. Número 12. A família do Robinson Suíço e a lenda de um bravo. Tudo isso, normalmente, ou tem desenho animado ou tem filme. Filme ou até uma série de TV também, né? Também. Que foi produzida. Nada a ver com a produção, mas valendo do autor, né? O criador do Robinson Suíço. E essa imagem aqui, gente, lembra do espaguete? Espaguete? Nossa, aqui era esquecível, né, cara? Espaguetezinho. Aí surge o beijinho, né? Olha lá. Esqueci. Adame o vagabundo, gente. Essa imagem é esquecível. Clássica também. Isso é uma cena memorável, né? Memorável. Uma produção, assim, dos grandes filmes de cinema, né? O que mostra realmente que não existe classe social. O que existe é caráter, né? Então, ele era pobre, ela era rica, ela criada. Riquíssima. E se uniram e se tornaram, e aí tornou um amor impossível, né? Que até então era impossível se realizasse, né? Olha lá. Bom, esse foi o item 3. Agora vamos chegar pro primeiro brinde surpresa. Esse é comigo, hein? Vamos lá. Esse aí eu quero. Esse eu quero. Olha, então. Primeiro mini pôster. Olha lá. A Espada e a Rosa. O número 14 da coleção clássicos Walt Disney. Tio Patinhas e Pato Donald. Gente, então, além de duas histórias clássicas, a gente tem os pôsters. Logo na capa. Olha lá. Olha que legal, cara. A Espada e a Rosa. E olha o pôster do Pato Donald, que vem encartado na capa da revista. E com uma filmadora, hein? Ó, a filmadora, a máquina fotográfica. Isso é com você, hein? Parte de filmagem é que o Chimito e Galenha. Nossa senhora, que legal, cara. A gente podia colocar você agora, ó. Ó, você aqui do lado, ó. Não, não. Vai estragar o pôster. Nada. Vai estragar o pôster. E atrás... Ó. O Tio Patinha, gente. Tio Patinha, ó. Que legal, cara. Clássico Walt Disney. Então, dois mini pôsters sensacionais, né? No número 15, veio mais dois mini pôsters. Só que aqui não fala, ó. Sim, pra ser surpresa. Aqui já é curiosidade, ó. O maravilhoso Homem que Voou é uma das histórias, certo? Vamos ver o pôster? O pôster que veio foi... Olha. Então, aqui nós temos o pôster do Pateta. E vamos ver logo na capa traseira o segundo pôster. Opa. Putz, eu acho... Ela tá linda aí. Que fenômeno, hein? Olha que coisa. E vaidosa, hein? Olha lá. Olha que vilã adorável, viu? A vaga patológica, gente. Olha lá. Nossa, cara. Parece a diretora de arte, viu? Tá se produzindo. A diretora de arte é assim, ó. Ela gosta de um batonzinho. Olha lá o batonzinho. Que legal, cara. Muito joia, né? Muito legal. Muito legal. Ó. O número 16. Aqui já fala. Então, eu vou mostrar. Já vai exibir qual que é o nome dele, tá? Já. Ó. Na Terra dos Brinquedos, o número 16. Mini pôster do Mickey e dos Irmãos Metralha. Esses aqui, ó. Eu vou ter que tomar cuidado, porque eles não estão presos na revista. Ó. O Mickey. Muito legal, né? Muito bem feito. Olha lá. E atrás, a gente vai ver os Irmãos Metralha. Um pôster muito bacana também. Esse pôster, tanto do Mickey, quanto dos Irmãos Metralha, é bem difícil, viu? É um dos mais difíceis da coleção. Sério? É. Olha lá. Olha que bacana. Isso aí a gente vê no dia a dia de hoje, né? A gente vê muito disso, né? Mas aqui a gente vê, pô, esses vilões da Disney... Mas aí a gente dá uma risada, porque eles... Então, olha lá os Irmãos Metralha. Na verdade, eles sabiam que não ia dar certo, mas eles tentavam. É. Eles tinham... E eles tinham perseverança, né? Eles sabiam que não ia dar certo. Olha, Mancha Negra, Adorável, Irmãos Metralha, Maga Patalógica. Demais. Tem como você não se apaixonar por esses vilões? Não tem como. Não tinha como. Não tem como. É. Olha lá. No número 17... Esse tá entregando também. Também tá entregando. Feupudo, o Cão Feiticeiro. Mini pôster do Zé Carioca e da Madame Mim. Então, vamos ver. Vamos conhecer. Já é na página central. Diferente dos outros. Gente, vamos abrir a página central. Olha lá. A Madame Mim e o Zé Carioca na página central da revista. Olha que legal. Muito bem feitinho também, né? Tá? O nosso herói brasileiro da Disney, o Zé Carioca. No número 18, o do Pinóquio. Bom, esse aqui teve bem a ver, né? O pôster central é de quem? Adivinhe. Do próprio. Do próprio. Nossa, esse é um clássico também. Nossa, muito legal também. Que é emocionante também. É emocionante também. Olha lá que lindo. Pôster na página central do Pinóquio. Clássicos do Walt Disney. Veio. Muita gente, às vezes, até já viu o pôster por aí, mas não sabe que foi... Pertence a essa edição. Clássicos Disney número 18, lançado no início da década de 70, aqui no Brasil, período de touro abril. E pra finalizar, com chave de ouro, vamos ver. Ah! Esse é um personagem muito bacana também. Eu adorava as histórias dele. Eu sou criativo. E do auxiliar, né? Do auxiliar. Né? Que nunca se apagou. Nunca se apagou. Não se apagou. Além dos anões mágicos, quem será o personagem que tinha o auxiliar, hein? Que tinha o ajudante. O pessoal tá imaginando aí. Vamos ver? Olha lá. O professor Pardal. E o Lampadinha. O Lampadinha. Olha ele aqui, o Lampadinha do lado, ó. As histórias muito criativas, né? Cada invento maluco desse personagem. Isso já começa por aí, né? Olha lá. Isso já começa por aí, né? Muito legal, gente. Então, eu acho que nesse sentido deu pra vocês conhecerem um pouquinho da Disney, um pouquinho de alguns brindes que vinham nessa maravilhosa coleção. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, ó. Eu vou escanear isso pra final. Pra vocês verem como o colecionismo é maravilhoso. no sentido da amizade, da pura amizade. Eu tenho uns dois ou três repetidos desses aqui. Então, além dos que eu vou escanear pra eles, ele vai ter de presente. O meu amigo Schmidt, eu vou dar dois ou três originais que eu tenho. Isso aqui não foi combinado, cara. Não foi combinado. Isso aqui... Diretora de Arte, e aí? Como é que é? Não vai me dizer isso? Parabéns! É, é. Dois ou três originais que eu tenho repetidos vai de presente pra esse cara. Porque esse cara merece. Obrigado, obrigado. Parabéns, Schmidt. Viva as histórias de quadrinhos. Obrigado. E viva a amizade pura e sincera que é realizada, que surge a partir disso, naturalmente, no Quarto dos Sonhos, no canal de Rainho. E venham, e venham para o Quarto dos Sonhos, hein? Tamo junto, né, Schmidt? Tamo junto. Somos nós aqui. É isso aí. Beleza. Beleza. E aí Beleza. 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 Veleza. Beleza. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto